Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, vamos para a reflexão número 8, da homenagem ao professor Lapo de Carvalho, que o professor Mitá Ribeiro está a fazer na sua página de Facebook, colocando várias reflexões. A número 8, que é a que eu vou comentar hoje, é a seguinte. É um tema que me agrada muito, aliás. O deslocamento semântico da extrema direita, entre aspas, cada vez mais para o centro, visa criar na opinião pública, por meio da sugestão irracional repetida, uma associação entre a imagem hedionda do nazifascismo e a de qualquer resistência. Por mais mínima e discreta, que se opõe aos caprichos e exigências da militância, a engajer. Quando a imprensa em massa, com maior ar de inocência, passa a chamar de extremista qualquer cidadão pacífico que se apega aos mandamentos da sua velha religião, em vez de curvar-se, com veloz solicitude, às exigências repentinas de revolucionários histéricos, estamos diante de um caso óbvio de manipulação, destinado a forçar a rápida implantação de novos hábitos e valores por meio do engodo, iludindo os riscos do debate honesto e franco. Se alguém dissesse, com todas as sílabas, que ser contra o casamento de machos com machos é nazismo, a mentira grotesca se denunciaria no ato. Uma empresa que submete os eleitores a este tratamento não tem a menor ideia do que seja democracia, liberdade de opinião, pois esforça-se por liquidá-las no ato mesmo em que se alardeia defendê-las. Olá, de Carvalho, 2000. Eu concordo com o pessoal de Afto Carvalho, porque como vocês estão a ver em relação agora ao Putin, também é extrema e direta. Tudo, tudo, eu tenho, como sabem, falado muito sobre a guerra na Ucrânia, e apesar de eu ser contra, obviamente ninguém a favor da guerra, quer dizer, não te vou ouvir ninguém. O jornal Colin Powell, na altura da guerra do Iraque, disse bem que só é a favor da guerra quem nunca a viver. Ninguém, de bom senso, é a favor da guerra. Mas, é verdade, que os americanos, e eu sou muito pró-americano, como vocês sabem, mas os americanos realmente têm tentado ludibriar a Rússia ao longo destes anos todos, desde os tempos, bem, desde sempre, mas desde os tempos de Gorbachev, que o Reagan, brilhantemente, conseguiu vergar, e o Reagan contava muitas anedotas dos comunistas, dizia, como sabem, a minha referência política principal é, no estrangeiro, é o Reagan, e a Margaret Thatcher. E o Reagan, com muita piada, dizia, o mandato dos comunistas, que, com dois comunistas a falar, dizia, então, mas isto, isto é o, é o, é o fim do comunismo, não temos mais que isto, e o outro comunista dizia, não, vai ficar pior. E ficou pior. Porque o Putin não é comunista, agora é de extrema direita. Porquê? Porque a imprensa nacional e internacional, quando quer eleger um inimigo, vão logo buscar a categorização de extrema direita, porque está associada ao nazismo e ao fascismo. São logo fascistas. Ditadores não são necessariamente fascistas, e vice-versa. É um dos erros fundamentais que se fazem em relação ao Salazar. O Salazar não era fascista. Obviamente que é discutível. Eu não o considero fascista. O professor José Armando Sraiva não o considerava fascista. O Marcio Soares não o considerava fascista. Ou seja, o professor Salazar era uma pessoa, obviamente, complexa. Mas o fascismo tem caracterizações muito específicas, e o nazismo também. E está, historicamente associado à extrema direita, por razões óbvias. E o que também é discutível. O que também é discutível, atenção. Mas, como se vê agora em relação à Rússia, que agora são de extrema direita, quando as pessoas estão esquecidas, que, por exemplo, foi o secretário de Estado norte-americano, na altura do... da negociação com a... já a Rússia, que prometeu aos russos que a Nato não seria... James Baker, que a Nato não seria, de certa forma, desenvolvido, uma expansão. Ou seja, o James Baker prometeu aos russos na altura, e o James Baker era muito amigo do George Bush pai, porque o George Bush filho é o George W. Bush, e o George Bush pai era só o George Bush, era muito amigo dele, e, de certa forma, prometeu a transição entre o Reagan e o George Bush, como sabem, quem substituiu o Reagan no poder foi o George Bush pai, e, nessa altura de transição entre o Reagan e o George Bush pai, foi quando isto tudo se processou, e o James Baker prometeu aos russos que a Nato não seria expandida, e foi. Foi expandida, principalmente, com a questão da Ucrânia e da Georgia. E quando, em 2007, houve um relatório, depois de uma reunião da Nato, na Roménia, em que a Nato disse que estaria disposta a receber a Ucrânia e a Georgia na sua dinâmica, foi aí que o Putin virou, por completo, o diapasão e invadiu a Georgia. E agora está a invadir a Ucrânia, que já há oito anos que andam nisto, mas enumerou o seu tempo porque a Nato, legitimamente, quis tomar conta, por completo, do antigo bloco de leste, para controlar a Rússia, como é evidente, e o Putin, como é imperialista, não quer. E isto é geopolítico, é real político. Eu sou profundamente contra dizer-se que o Putin é de extrema-direita, por isso é que o embaixador Tanger Correia, que houve muita gente aí a criticar o Chega, ah, pois com o André Ventura é contra a invasão, mas o embaixador Tanger Correia é a favor da invasão. Não, não é. O embaixador Tanger Correia explicou que, do ponto de vista histórico, a Rússia tem legitimidade em estar a reagir da forma que está a reagir, ainda que seja com guerra, porque está a defender os seus interesses, e realmente, os americanos e a Nato tiraram-lhe o tapete, principalmente, por essa reunião de 2007, em que o relatório da Nato, oficial, aliás, não foi confidencial, em que disseram, nitidamente, que criou a Ucrânia e a Geórgia na sub-dinâmica. Ou seja, o Putin, quando viu isso, epá, estes tipos, porque o James Baker tinha prometido aos russos que não ia acontecer essa expansão da Nato para a leste. E aconteceu. E isto, quando os Estados mentem uns aos outros, o que é o Prato do Dia, aliás, há estas consequências. O embaixador Tanger Correia é embaixador de carreira, sabe muito bem de geopolítica internacional, não está a defender que o Putin guerrei do ponto de vista histórico é, obviamente, algo desesperável. E por isso é que a extrema-direita, quando associam o Putin à Marine Le Pen, ao Orbán, ao André Ventura e por aí adiante, é o que o professor Olavo Carvalho aqui está a tentar dar a entender que, quando a imprensa e quando a comunicação social e quando os países querem encontrar um bote expiatório, hoje em dia, é a extrema-direita que é o bote expiatório. São logo o inimigo a abater por associação ao nazismo e ao fascismo quando isso é completamente estúpido porque o André Ventura não tem nada de nazista nem fascista, muito pelo contrário o Putin também porque o próprio Putin diz que está a querer tirar os nazis da Ucrânia e realmente há um certo grupo na Ucrânia que não se pode considerar muito longe do nazismo. Eu não sou o favor da guerra como sabem mas eu concordo com o professor Olavo Carvalho que a extrema-direita é o bispo dos dias de hoje e qualquer pessoa que tenha valores mais conservadores e tradicionais e nacionalistas e securitários como é o caso do Putin ou do André Ventura ou do Orbán ou do presidente Trump ex-presidente ou do presidente Bolsonaro pronto são logo os nazis e os fascistas de cada sítio. Por isso a diferença fundamental entre o Putin e todos os outros políticos que eu agora vou-vos referir é que foram todos eleitos democraticamente. O Putin obviamente aquilo não é uma democracia é uma autocracia obviamente foi uma se foi eleito respeitando a vontade popular enfim não é mas os russos gostam dele essa é que é essa por isso o pessoal Oscar Vai tem toda a razão de que a extrema direta hoje em dia é o bicho-papão que a comunicação social utiliza e que os governos democráticos utilizam para ostracizar os seus inimigos políticos por isso é que o António Costa e a Catarina Martins estavam sempre com essa conversa extrema direta extrema direta justamente porque não querem dialogar com um partido legitimamente democraticamente eleito mas com o epíteto de extrema direta logo isso coloca no limbo da ilegalidade segundo os partidos democratas porque não é o António Costa que decide quem é extrema direta e não é as democracias ocidentais ou não são as democracias ocidentais que decidem quem é extrema direta é a história que decide quem é extrema direta e a história consensualmente tem decidido que a extrema direta é o nazismo e o fascismo apesar de ser muito discutível já fiz muitos vídeos sobre isso mas por hoje fico por aqui hoje vai haver uma live com o Gonçalo Sousa e com o Miguel Macedo ao meio-dia de Portugal vai ser uma live longa vai ser gira como destruir a esquerda é o título da live vai ser no canal do Gonçalo Sousa e já falamos meus amigos vou já fazer outro comentário outra reflexão do professor Olavo Carvalho e muito obrigado pela atenção subscrevam e pastilho os vídeos muito obrigado até já